Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula maravilhosa de Pilates Solo! Uhul! Que bom! Que bom que você tá aqui! Afinal de contas, é difícil a gente cuidar do corpíteo, hein? Mas que bom que você tá tomando aí um tempinho pra cuidar e pra mim é sempre uma honra e um privilégio poder cuidar do teu corpíteo e deixar você super saudável. Vamos começar organizando a postura de baixo pra cima, ativando o nosso powerhouse conectando toda a musculatura do nosso centro de força mantendo sempre a nossa coluna retinha, não agachada e nem empinada sempre de baixo pra cima, joelho soltinho, quadril no meio, xixi barriga pra dentro com peito aberto começamos girando o pescoço pra gente soltar toda a musculatura da cervical isso mesmo, devagar e amplo, sentindo toda a musculatura do pescoço soltando, relaxando finalmente sossegando, invertemos o sentido e já começa a respirar fundo puxando o ar pelo nariz ah, soltando o ar pela boca relaxando mais e mais e mais soltando agora o nosso ombro fazendo um círculo grande relaxando toda a musculatura que faz parte da nossa cintura escapular invertemos o sentido isso mesmo, muito bom perfeito, já vai sentindo como é que tá o corpo hoje já vai percebendo e reparando como é que tá o estado do nosso humor hoje lá embaixo começamos girando o pezinho pois hoje no começo da aula já vamos começar fervindo vamos começar já dando uma boa esquentada nas koshowski invertemos o sentido sempre bem soltinho o pé isso mesmo, outro lado agora perfeito nós vamos começar já com alguns exercícios de força de perna afinal de contas nossas pernas merecem o grúteo merece a perna é um músculo fortíssimo nós vamos começar agora com os músculos da panturrilha nós chamamos de gastroquinêmios com a mãozinha na cintura vamos treinar subir e descer subindo bem alto e descendo devagar esticamos o braço lá na frente agora continue subindo até lá em cima e descendo devagar esticamos os braços agora lá pro teto bem alto ao mesmo tempo que a gente sobe a pontinha do pé a gente estica a coluna agora mãos na nuca e vamos experimentar trocar de lado alternar o lado direito e alternar o lado esquerdo subindo bem antes de descer agora flua um pouquinho mais rapidinho sempre com controle sentindo as bolinhas do pé lá no chão isso mesmo esquentando a panturrilha agora aumenta a velocidade perfeito e mais algumas repetições com os dois juntos vai percebendo as panturrilhas queimando e pode descer devagar solta, relaxa, balança com os dois calcanhares unidos com as mãos na nuca nós vamos treinar agora subindo a pontinha do pé com os calcanhares unidos fazendo aquela força pra manter os calcanhares juntinhos com as mãos na nuca e com o centro ativado imagina que você tá puxando o teu corpo inteiro para cima isso mesmo mais alto boa agora com as mãos na cintura com os calcanhares unidos pé inteiro apoiado no chão vamos fazer agachamentos como se fosse aula de dança como se fosse uma aula de balé esse exercício é sensacional pra trabalhar tanto as suas pernas seus glúteos e a parte interna de coxa fortalece tudo puxa o ar descendo solta o ar subindo agora com os braços lá em cima veja até onde que você consegue descer agache o máximo que você conseguir vamos aumentar bastante a amplitude do teu quadril realmente fortalecer cada pequena fibra muscular da sua perna lembrando sempre de ir no seu limite respeita o seu limite agora subimos na pontinha do pé e vamos fazer o agachamento mantendo as pontinhas do pé lá em cima quando agacha mantenha os calcanhares unidos veja se vai precisar abrir ou fechar um pouquinho mais o pé pra conseguir fazer esse movimento confortável se não pegar de primeira fique tranquilo ache a posição que fica melhor pra você sempre controlado respirando fundo mostrando que quem manda no seu corpo é você as vezes o nosso corpo quer fazer as coisas de uma forma acelerada quer fazer as coisas de uma forma de qualquer jeito e é isso que acaba gerando desconforto agacha até a metade e agora vamos treinar subir e descer os calcanhares unidos deixa queimar deixa a perna esquentar esse é o momento agora de trabalhar aquela resistência e pra inovar e pra inovar vamos fazer alternado direito e esquerdo mantendo o quadril exatamente na mesma linha isso mesmo perfeito calcanhares unidos calcanhares unidos subimos o tronco e desceu devagar tranquilo já deu uma esquentadinha nessas coxas ou não hum hum até tirar a blusa depois dessa aproveitar né vamos lá prepara agora afastando bem as duas coxas mantendo as pontinhas dos pés virados para fora e vamos agachar erguendo os dois braços e subir descendo os dois braços desce agacha subindo os dois braços e sobe descendo quando desce respira fundo e quando sobe solta o ar a força fica concentrada lá nos pés apoiados na parte interna de coxa e também nos gruchos coluna reta vamos começar agora a fluir como se fosse um polichinelo só que ao invés de pular a gente agacha agora mantenha o quadril lá embaixo e vamos pulsar algumas vezes mantenha o foco na tua respiração é ela que vai te ajudar a concentrar no exercício e para fechar é claro não podia faltar aquela isometria no final deixa o quadril lá embaixo deixa as perninhas tremerem começou a tremer porque está funcionando não aguenta mais subiu desceu os braços e relaxou sensacional agora descemos a coluna lá embaixo os braços deixando a tua coluna bem soltinha subiu devagarinho e estica os braços lá para o teto fazendo um arco nós vamos fazer uma mobilização de coluna então lembrando sempre joelho 1% dobrado descemos vértebra por vértebra enrolando ossinho por ossinho largando realmente soltando a coluna lá embaixo e subindo desenrolando de baixo para cima no final fazendo um arco realmente esticando o peitoral vendo o máximo que você consegue dobrar essa coluna para cima e para trás mais uma descendo respirando o fundo largando e soltando a coluna lá embaixo isso mesmo subiu desenrolando lembrando que o último que sobe é sempre a cabeça e fazemos o arco peito lá para frente e os braços para trás sempre respirando o fundo e relaxou juntamos as duas mãos lá atrás e vamos dar uma boa longadinha no peitoral arredonda a coluna lá para baixo enquanto o braço puxa para cima algumas pulsadinhas para sentir alongar um pouquinho mais e sobe mantendo o braço mais para trás possível então só porque a gente sobe não significa que o braço desce ao contrário o braço vai continuar fazendo força para alongar esse peitoral isso mesmo agora mantém o corpo lá embaixo e vamos girar o tronco de um lado para o outro sentindo soltar toda a musculatura da nossa coluna e do peitoral muito bom isso mesmo continua lá embaixo soltamos as mãos dobra um pouquinho as pernas para colocar as mãos no chão deixa a coluna bem pendurada e para subir respira fundo sobe pisa enrolando verta lá por verta perfeito sensacional descemos agora nos joelhos apoiamos as duas mãos no chão e vamos começar com o nosso cat cat alonga a coluna para o teto fazendo a retroversão de pelve colando o queixo no peito e depois empine o bumbum lá para cima anteversão de pelve jogando o abdômen para baixo e o pescoço para frente e para cima é como se a gente estivesse fazendo uma massagem na coluna e pegando todos aqueles pontos que nem a gente sabia que estava tenso e finalmente tirando tudo quanto é que é tipo de tortice de tortura tirando os pontos de acúmulo de tensão de preocupação que a gente tanto guarda no nosso corpo agora é o momento de tirar perfeito agora junta um pouquinho mais as pernas e as mãos e vamos alternar esticar lá na frente a mão esquerda lá atrás o pé direito depois alterna sempre fazendo cruzada mão direita o pé esquerdo mão esquerda o pé direito estique o máximo que você conseguir a perna lá atrás e estique o máximo que você conseguir o braço lá na frente isso mesmo continua perfeito respirando fundo agora continua com o braço direito esticado na frente perna esquerda lá atrás e vamos pulsar para cima sentindo o músculo dos ombros e do glúteo trabalhando isso mesmo dá uma boa puxada nessa coxa aproveita agora para tirar toda a tensão deixar todo o desconforto e ir embora agora e equilíbrio não pode cair não mas também se cair não tem problema o importante é cair 7 e levantar 8 isso aí frases motivacionais frases motivacionais para você escrever no parabrisa do carro relaxa um lado vamos partir direto para o outro lado agora primeiro estique bem a perna lá atrás estique bem o braço lá na frente e vamos pulsar subindo e descendo braço e perna para sentir esquentar e ativar a musculatura do grúteo e também do seu ombrito isso mesmo agora terminou levamos a mãozinha lá atrás e alonga a perna o famoso quadríceps isso mesmo puxa a perna bem para cima para a gente sentir toda a musculatura da coxa desde o comecinho do quadril até o finalzinho do joelho isso mesmo respira fundo cada respiração cada batida do coração só faz o músculo soltar mais perfeito voltamos a esticar e compensa a lombar com a posição da criança muito bom como é que foi? lado esquerdo lado direito qual que foi melhor qual que foi mais gostoso próxima sequência agora vamos trabalhar os braços os tríceps começa achando uma posição confortável com as mãos para que você possa descer a tua testa entre as duas mãos e subir a ideia é manter sempre os ombros bem soltinhos e os cotovelos sempre virados para trás esse vai queimar o tríceps já aceita se precisar dá uma descansadinha dá uma paradinha depois você continua agora vamos esticar a perna esquerda lá atrás e vamos continuar no nosso exercício de meia flexão de braço isso mesmo deixando o tríceps trabalhar queimar ficar mais resistente perfeito agora quando o tronco desce a perna sobe o quadril continua alinhado o quadril continua completamente esticado isso mesmo respira fundo perfeito agora agora deixa o tronco lá embaixo e vamos trabalhar só a perna subindo e descendo a perna trabalhando o grucho e o flexor de coxa se você sentir cansado eu deixo você colocar a testa no chão a ideia é conseguir respirar fundo ativar o centro e mexer o teu corpito precisar pode até colocar o cotovelo se começar a queimar muito paramos com a perna lá em cima bem alto e agora vamos dobrar a perna dando dois chutinhos trabalhando o flexor de coxa trabalhando o joelho trabalhando o lombar dá dois chutinhos em direção ao popô e depois volta a esticar isso mesmo respira do fundo continua com a perna dobrada subimos o braço estica a perna e compensa a lombar posição da criança para soltar esses bracítios meu Deus do céu esse braço deve estar chorando de alegria porque ele sabe que daqui a 1, 2, 3 uns 3 dias ele vai estar mais forte 1 ou 2 dias vai estar dolorido faz parte aceita que dói menos depois vai estar mais forte agora já começamos direto esticando a outra perna lá para trás vamos descer algumas vezes dobrando os braços descendo a testa em direção às mãos perfeito e agora quando o tronco desce a perna sobe bem alto bem grande sempre com o quadril alinhado os dois lados do glúteo alinhados só cuidado para não chutar nada perfeito isso mesmo agora paramos lá embaixo se tiver cansado com o braço pode colocar o cotovelo para não chutar para não chutar para não chutar Tchau, tchau. E aí, como é que foi? Tranquilo? Fácil? Na mesma posição de criança, já apoiamos a pontinha do pé no chão, os braços firmes e vamos subir na posição do elefante. A posição do elefante, queremos jogar o quadril o mais pra cima possível. Por isso, traga tua cabeça entre os braços, levando lá pro joelho e estique tua perna o máximo que você conseguir. Se você tiver coragem, coloca os calcanhares lá no chão, sentindo alongar também a panturrilha. Muito bom, é isso mesmo. Bastante força no teu tronco e também no teu powerhouse pra manter tudo lá em cima. Lembre? O nosso powerhouse, além dele sustentar a nossa coluna, ele deixa todo o resto do corpo firme. Então, quando o powerhouse tá ativado, tudo fica firme. Isso mesmo. Lá em cima, o mais alto que você conseguir. Cada vez mais esticando a perna, cada vez mais deixando o teu abdômen ativado. Paramos com o quadril lá em cima, deixa ele bem alto. Agora eu quero que você alterne os pés, direita e esquerda, sentindo alongar as panturrilhas. Uma perna dobra, outra perna estica. Isso mesmo. Agora com os dois pés ao mesmo tempo, trabalhando a panturrilha. Perfeito. E agora lá em cima, partindo do elefante, vamos descer para a prancha. É devagar, 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 devagarinho. Como já dizia Roberto Carlos, desce na prancha respirando fundo e suba de volta para o elefante, deixando o corpo bem retinho. É aconselhável nesse momento, pelo menos, né, se você for o professor que tá gravando o vídeo, colocar a camiseta dentro da calça. Assim não fica subindo e expondo as marquinhas dos hambúrgueres, das pizzas e tudo mais. Mas se estiver em casa sozinho, tem problema, se quiser até fazer sem roupa, fica à vontade. Mas enfim, voltamos então. Fazendo o elefante e descendo para a prancha. Movimento devagar. Respirando fundo. Perfeito. Continua. Isso mesmo. Lembrando sempre de fazer movimento fluido, controlado, com muita elegância. Próxima fase agora, quando descer na prancha, inverta agora a coluna, desce o quadril, sobe a cabeça, fazendo uma flexão de coluna, perdão, uma extensão de coluna, faça no teu limite, faça sempre até onde você sentir que tá pegando, que tá alongando, que tá puxando e depois já volta devagarinho. Esse movimento é espetacular. Respira fundo. Respira fundo. Respira fundo. Perfeito. Continua. Prancha. Elefante. Prancha. Elefante. Prancha. Prancha. E aí, como é que foi? Tranquilo? Sequência gostosa, hein? Essa sequência, meu Deus do céu! Sequência da abundância e da prosperidade. Brilha a abundância! Brilha a prosperidade! Agora vamos para um desafio, não é obrigatório fazer se você se sentir desconfortável, se sentir o pescoço e tudo mais. É um excelente exercício pra gente fortalecer o nosso core, nosso powerhouse. Nós vamos colocar as duas mãos no chão e apoiar a cabeça, não é a testa, é literalmente a cabeça. Nós vamos deixar a pontinha do pé apoiada no chão e nós vamos alterar, esticar e dobrar. Quando estica a perna, solta o ar e quando dobra a perna, respira fundo. Perfeito! Sentiu conforto? Agora vamos alternar, tirar o pé direito do chão, colocar o joelho no cotovelo e alternar também com esquerdo, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Isso mesmo! Começou a pegar o pescoço, pode descansar, lembre, vai até o limite. Nosso objetivo é, em algum momento, conseguir fazer o elefantinho do yoga. O elefantinho do yoga é justamente isso. Tirou os dois joelhos, coloca um joelho em cima de cada um dos cotovelos e segura essa posição. Essa posição é justamente pra deixar o teu corpo de ponta cabeça, de vez em quando é muito bom. Todas as artes que praticam esses movimentos dizem que é muito importante a gente ter um momento do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. E a gente vira as coisas de ponta cabeça, pra enxergar as coisas por outra perspectiva. Hora que cansado, descansou? Podemos esticar as pernas lá na frente, voltamos a sentar. Estica os braços lá pro teto, arredonde a coluna e vamos alongar lá na frente. Faça carinho na sua cachorra que está com muita saudade de você, que não te viu hoje. Dá uns tapas no popô. E aí manda ela sentar no sofá pra ficar bem quietinha assistindo a tua aula. Respira fundo. E aí subiu devagar desenrolando. Agora vamos lá pra trás deitar. Nós vamos chegar até o meio termo, até aquele ponto que meu Deus do céu sentiu pegar o abdômen. Vamos dar três pulsadinhas. Perdão, são cinco pulsadinhas. E aí esticamos os braços lá pro teto, respira fundo e desce cabeça, sombra e costas e alonga lá na frente. Muito bom, very good. Das gut. Vum do bar. E vamos repetir essa sequência. São cinco pulsadinhas lá na frente, alongando. E aí cinco pulsadinhas lá atrás durante a sequência de abdominal. Isso mesmo. Respirando fundo. Ótimo. Vai testando os seus limites, veja até onde que você consegue chegar. Começou a queimar, começou a ficar ruim e desconfortável. Sinal que tá funcionando. Perfeito. Sempre esticando bem retinho a coluna lá em cima, terminando sempre com a postura bem reta, bem bonita. Pra alinhar, pra dar aquela resetada. Isso mesmo. Perfeito. Quando for alongar, alongue bem, soltando a coluna lá na frente. Realmente sentindo puxar, sentindo pegar. E pra gente fechar, arredondamos. Vamos deitar até o final. Isso mesmo. E agora vamos subir e dar as pulsadinhas. Se sentir pegar o quadril, sentiu pegar o cóccix. Aí, faça só aquela subidinha até aquele ponto, onde quase sai a lombar do chão. E faça as pulsadinhas lá em cima, mantendo o quadril no chão. Assim não machuca, o quadril não machuca o cóccix. Mas se conseguir também subir até o final, fique à vontade. O objetivo é a gente fortalecer o abdômen. Então, se estiver sentindo o abdômen, tá tudo certo. Tudo tranquilo. Na verdade, esse exercício trabalha o dedo mindinho. Se estiver sentindo o abdômen, tá errado? Brinques. Tô brincando. Brincadeirinha. É pra sentir o abdômen sim. Com toda certeza, o abdômen merece. Isso mesmo. Fechamos, esticamos lá na frente. Relaxou a coluna. E aí, como é que foi a sequência? Tranquilo? Sentiu bem o abdômen? Dá um joinha se estiver vivo. Grita, uhul! Comemora! Afinal de contas, estamos cuidando do nosso corpo. Deitando com toda a elegância. Vamos esticar a perna direita lá pro teto. E pra gente continuar o nosso fortalecimento de quadril, nós vamos fazer o Leg Circles. Esse Leg Circles é o com um pouquinho mais de fluidez. Descendo firme, mantendo tudo apoiado no chão. E subindo firme, parando lá em cima pra sentir o alongamento. São oito repetições pra cada sentido. Oito pra direita, depois oito pra esquerda. Cada volta, respira fundo. Cada volta, ativa o centro. Lembre, queremos fluidez. Fluidez significa com velocidade e com controle. Significa que quem manda no movimento é você. Significa que a qualquer ponto você pode parar a coxa. Que nem para a coxa agora. Tem que ficar paradinha. Não vai nem balangar pra frente nem pra trás. Terminou as oito. Para com a perna lá em cima. Dobramos. E relaxou. E já troca, já emenda com a outra perna. É possível, é provável. Que quando você for fazer com a segunda perna. Ela balance um pouquinho mais. Não é porque a outra perna é fraca. Mas é porque a gente tá trabalhando tanto o nosso abdômen. O nosso core. O nosso centro de força. Com essa sequência. Mantendo tudo no lugar. Que é normal. Um lado ser um pouquinho mais forte do que o outro. Principalmente se a gente já está com a nossa barriguinha cansada. Depois dessa sequência. Meu Deus do céu. Então tranquilo. Nosso objetivo realmente. É forçar o corpo até aquele ponto. Onde a gente começa a perder o controle. E a gente fala não. Não interessa se eu tô cansado. Não interessa se eu tô estressado. Eu vou manter o controle. Perfeito. Pode descansar. Subimos agora. Na posição sentado. Com as pernas dobradas. Colocamos os bracinhos lá atrás. Bem apoiados no chão. Continuando nossa sequência de fortalecimento de quadril. Nós vamos subir. Tirando os pés do chão. E apoiando de volta. Deixamos os pés lá em cima agora. E vamos treinar abrir e fechar os joelhos. Sentindo aquele alongamento da parte interna de coxa. Isso mesmo. Muito bom. Agora com os joelhos abertos. Nós vamos treinar esticar cada uma das pernas alternada. Estica o máximo que você conseguir. Sentindo realmente puxar a parte interna de coxa. E também a parte posterior de coxa que vai pegar um pouquinho também. Isso mesmo. Mantendo o peitoral bem aberto. A postura bem bonita. E aquela respiração profunda. E é claro. Fizemos com uma perna de cada vez. Agora vamos com as duas. Afasta o mais longe que você conseguir. Abra bem. Aproveita. Usa todo o espaço que você tiver aí na sala. No quarto. No quintal. Até mesmo no carro. Se estiver fazendo aula no carro. Quem quer fazer pilates dá um jeito. Agora mantendo as pernas esticadas. Nós vamos juntar lá em cima os dois calcanhares. E abrir o máximo que a gente conseguir. Mantendo a postura bonita. O cotovelo 1% dobrado. Empurrando o corpo lá para cima. Abrindo e fechando os calcanhares. Isso mesmo. Perfeito. Respira fundo. Continua. Deixa queimar. Aproveita que agora é a hora. E agora fluindo. Abrindo e fechando com um pouquinho mais de velocidade. Mantendo o controle. Quero ver hein. Perfeito. Dobrou a perna e relaxou um pouquinho. E aí. Pegou? Queimou? Essa foi boa hein. Muito bom. Próxima sequência que a gente vai fazer agora. Vai ser um pouquinho mais legal. Então aproveita. Vamos fazer bem bonito essa sequência. Para a gente ficar bem forte. Agora esticando e dobrando as duas pernas lá na frente. Mantendo sempre os pés no ar. Se precisar. Pode encostar o pé no chão. Para manter a força. Mantém eles no ar. Mais gostoso. Mais bacana. A gente veio aqui para suar né. A gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui para ter resultado. Então vamos aproveitar para realmente chegar até o ponto. Até o limite. Isso mesmo. Continua. Mantendo o corpo reto. Mantendo toda a postura bonita. Deixando as duas pernas lá na frente agora. Nós vamos alternar. Dobrar a direita. Depois dobrar a esquerda. Mantém as duas pernas no ar. Lembrando que. Puts. Cansou. Chegou o limite. Pode descansar um pouquinho. Depois volta. Tranquilo. O importante. É que a postura está bonita. Estamos respirando fundo. E estamos dando um recado para os nossos músculos. Mostrando para os nossos músculos. Que a gente veio para ficar forte. Não para ficar fraquinho não. É para ficar forte. Fortinho mesmo. Agora bem rapidinho. Alternando direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Isso mesmo. Continua. Força. Pedala. 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 E dobrou as pernas. Relaxou. Continua com a postura bonita. Respira no fundo. Isso mesmo. Estamos chegando lá. Está bonito esse treino de hoje. Vou até dar uma soltadinha na coluna aqui. Que o bicho pegou. Essa sequência é fenomenal. Essa sequência é tão gostosa. Quanto uma lasanha de quatro queijos. De bolonhesa. Uma pizza com borda de catupiry. Agora o bicho vai pegar. Se não pegou até agora. Agora o bicho vai pegar. Apoiamos bem as mãos. Nós vamos alternar. Vamos abrir o joelho. Abrir as duas coxas. Juntar os calcanhares. E dobrar a perna. Fazendo como se fosse um círculo. Não esqueça. Quer dizer. Lembre. A gente não pode falar. Não esqueça. Que a pessoa esquece. Lembre. De abrir e fechar o joelho. Abrir no começo. E fechar no final. Se cansar. Pode parar um pouquinho. Sem problemas. Faz parte do processo. E a hora que der certinho. Oito repetições. Aí vamos alternar. Perfeito. Respira no fundo. Vamos manter a força. Vamos manter a intensidade. Vamos deixar esse exercício bem bonito. Se estiver queimando a parte interna de coxa. Está ótimo. Está sensacional. É justamente isso que a gente precisa nesse momento. Aproveita. Perfeito. E terminamos. Alongamos lá na frente. Muito bom. E daí? Como é que foi a sequência? As pernas caíram? Ainda não, né? Tem tempo. Agora nós vamos fazer nossa sequência do teaser. Com as mãos atrás da coxa. Vamos deixar a coluna redondinha. E esticar os braços. Perdão. Esticar as pernas lá para o teto. E voltar devagarinho. Lembrando que toda a força está no abdômen. Os braços estão segurando atrás da perna. Só para a gente manter o equilíbrio. Claro. De vez em quando a gente vai precisar dar uma seguradinha. No mais, quem faz a força é o abdômen. Crescemos a coluna. Esticamos os braços lá para o teto. E vamos continuar esticando as pernitas agora. Para trabalhar os quadríceps. Vamos sentir também o abdômen. A sequência vai longe, hein? Então aproveita. E se precisar. Pausa, toma uma água. E depois continua. Mas tem que continuar lá do começo, hein? Esticamos as pernas lá para o teto. E agora com a coluna reta. Vamos treinar a descer. E subir as duas coxas. Mantendo o tronco paradinho, bonito, retinho, elegante. Isso mesmo. Continua. John, não tem como piorar. Claro que tem. Vamos alternar agora. Esticar os braços lá para o teto. Enquanto a perna desce. E aí sobe e volta tudo ao normal. Se cansar. Pode dar uma desgazadinha. No mais. Continue firme. E quando você chegar ao limite. Alongamos lá na frente. E relaxou. Terminamos o aquecimento do treino. Brincadeira. Se acalme. Estamos chegando nos finalmente. Mais 15 minutinhos. E a gente fecha esse treino maravilhoso de hoje. Eu sei que você está super animado. Eu sei que você está curtindo para caramba o treino. Está gostoso. Mas tudo que é bom tem que chegar ao final, né? Vamos complementar agora com o nosso treino de lombar. Com os braços e as pernas esticados. Mantendo a testa apoiada no chão. Quando a gente está de barriga para baixo. A barriga sempre puxa para cima. Xixi, barriga, todo o centro de força sempre ativado. Vamos alternar agora. Subir braço direito, perna esquerda. Depois braço esquerdo, perna direita. Isso mesmo. Respira fundo. Perfeito. Coordenação motora. Agora subindo os dois pernas e braços. Devagarinho. Sempre esticando os braços bem para frente. E esticando as pernas bem para trás. Queremos ganhar espaço, ganhar tamanho. A gente quer que a nossa lombar fique forte e resistente e comprido. Porque uma lombar comprida, ela deixa todas as vértebras espaçadas. E é isso que a gente quer. Espaço entre as vértebras. Espaço entre as vértebras significa espaço na vida. Subimos a cabeça e o tronco agora. Sempre esticando os braços lá para frente. Mantendo o nosso olhar fixo lá para baixo. Respira fundo e segura na isometria. Se começar a tremer, começou a balanguear. Faz parte do processo. Aguente firme. Agora dobrando os braços lá para trás. Sentindo quase encostar os cotovelos. E lá na frente, suba um pouquinho mais o tronco. Fazendo uma leve extensão. Uma leve inclinação para cima. Perfeito. Mantendo as pernas firmes lá atrás. Esse é o momento que a gente começa a sentir tudo tremer. Isso faz parte. Lembrando que se começar a tremer, começou a dar vontade de desistir. Significa que ainda foi. Ainda falta 60%. Ok? Então, continue firme e forte na batata. Respirando fundo, mantendo o centro de força ativado. Seguramos os cotovelos lá atrás. E agora vamos abrir e fechar as nossas coxas, nossos calcanhares. Continuamos trabalhando o quadril, mesmo trabalhando lombar. É que o quadril está tão cheio de energia hoje, né? Para a gente fechar, alguns segundinhos agora. Batendo os calcanhares juntinhos, fazendo a tesourinha. Bem rapidinho. Força, 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 força. Intensidade. Acelera. Cuidado com a cachorrinha. Não se preocupe que ela gosta de carinha. Ela faz isso mesmo. Ela vem e fica no meu pé o dia inteiro só para ficar recebendo carinha no meu pé. Aí tem uma hora que eu sou obrigado a pensar. Mas faz parte. Terminamos. Compensamos a lombar. E relaxamos. Uuuu! Chegamos ao final do nosso treino de força. Parabéns. Está de parabéns por hoje. O treino não foi fácil. Hoje foi um treino mais pegado mesmo. Eu recomendo fazer esse treino assim só. Assim duas vezes por dia, tá bom? Então é o máximo assim que eu recomendo. Só duas vezes por dia, todos os dias. Nós vamos fechar agora com uma sequência de alongamento. Então naquela posiçãozinha compensando a lombar. Vamos esticar os braços lá para a esquerda. Temos alguns minutinhos aí para a gente poder dar uma boa soltada no corpo. Quero que você aproveite esse momento agora. Para você sentir realmente tudo o que você fez hoje. Lembrar dos exercícios. Lembrar de quais músculos você sentiu. Pode trocar de lado. Qual foi o músculo que você mais sentiu pegar? Provavelmente esse é o que você mais estava precisando trabalhar hoje. E é muito bom que você sentiu ele. Aí uma perna vai para frente e outra perna vai para trás. Vamos alongar o quadríceps. Sempre mantendo o corpo reto. Olhando lá para frente. Lembrando que é primeiro o quadril para frente. Depois que puxa o pé. Isso mesmo. Aproveita esse momento agora também. Para lembrar de todas as mais incríveis e maravilhosas conquistas que você teve aí no mês passado. Que você teve hoje. Essa semana já. Afasta a perna para a lateral. Pode dar uma boa abertura nas coxas. E vamos jogar o braço da perna que está dobrada lá para cima. Como se a gente tivesse encostar a mão lá no pé que está esticado por cima na cabeça. Quais foram as conquistas. As aprendizagens aí. Deste ano. Qual que é a coisa que você mais agradece por ter conquistado esse ano. Respira fundo. Esticando o corpo lá para cima. Perfeito. Trocamos de lado agora. Vamos fazer a outra perna. Outra coxa. Aproveita para lembrar também. Das coisas legais que você descobriu aí durante esse ano. Às vezes a gente só. Fica olhando as coisas ruins. Então aproveita esse momento também para você respirar fundo. Alongar o teu corpo. E lembrar das coisas legais que você achou. Eu mesmo durante essa época. Apesar de estar um pouquinho difícil. Um pouquinho diferente né. Do que eu estava acostumado. Conheci alguns filmes legais. Algumas séries muito bacanas. Escutem algumas músicas sensacionais. Inclusive músicas antigas. Que fazia tempo que eu não escutava. Afasta a perna. Sinta alongar toda a parte interna de coxa. E estica o braço lá para o teto. Alongando a lateral da coluna. Respira fundo. Quanto mais você respira. Mais o músculo solta. Isso mesmo. Bem alto. Bem grande. Subindo. Respirando. Deixando o ar subir. Puxando para dentro o ar limpo. E soltando o ar. Perfeito. Muito bom. Dá uma bolangadinha. Perceba a diferença. Veja como é que teu corpo está. Vamos fazer um alongamento de glúteo agora. Deixando uma perna dobrada lá na frente. Nesse alongamento. A gente vai soltar o peso em cima do joelho lá na frente. Como se a gente estivesse fazendo aquele alongamento de glúteo. Quando a gente puxa o joelho para o peito. Mas nesse caso a gente solta o peso em cima. Se estiver desconfortável. Se estiver difícil. Não tem problema. Pode fazer aquele de barriga para cima. Puxando o joelho no peito. E sentindo alongar o glúteo. O piriforme. Musculatura lá do ciático. Perfeito. Perfeito. Trocamos de lado. Se precisar pode segurar um pouquinho mais. Pode ficar um pouquinho mais tempo. Não tem problema. Ainda mais se trabalhou o dia inteiro. Se fez bastante esforço. Bastante tempo sentado também. Ótimo. Isso mesmo. Respira fundo. Respira fundo. Muito bom. Isso mesmo. Relaxando os ombros. A mandíbula. Sensacional. Perfeito. Agora sentado em cima dos calcanhares. Para já sentir alongar as canelas. Vamos alongar os nossos punhos agora. Puxando os dedinhos para trás. Lembrando sempre de não soltar o peso em cima do punho. Para não machucar o cotovelo. Nosso objetivo. É só sentir puxar realmente os músculos. Que ficam lá no antebraço. Conectado aos nossos dedinhos. Que trabalham o dia inteiro no teclado. No zap zap. Respira fundo. Respira fundo. E vai sentindo aquele ar. Aquele sangue circulando pelaquela região. Levando nutrientes. Levando vitaminas. Se sentir desconforto na canela. Pode descansar. Pode sentar do jeito indiozinho. E agora vamos alongar o pescoço. Leva o queixo um pouquinho para cima. Um pouquinho para baixo. Ache qual que é o ponto que você mais sente alongar. Perfeito. Respira fundo. E o outro lado agora trocou. Isso mesmo. Relaxando. Soltando. Imaginando o corpo derretendo. Toda a tensão finalmente indo embora agora. Para a gente ficar o resto do dia. O resto da semana. Se sentindo bem. Junta as duas mãos. Posição de reza. Estica lá para o teto. O mais alto que você conseguir. Isso mesmo. Sentindo alongar toda a musculatura. da parte anterior do pescocito. E agora. Massageando aqueles músculos. Que ficam no trato bucomuxilar. Que juntam a mandíbula na cabeça. A gente sempre acumula um pouquinho de tensão. Durante o dia. Principalmente tensões de raiva. Irritação. Sempre tem coisas que nos irritam. Durante o dia. Só que nem tudo o nosso corpo manifesta. Às vezes ele guarda mesmo. E é nesse pontinho que ele guarda. Dentro da mandíbula. Agora se tiver coragem. Alongue lá a base do pé. Deixando o peso em cima da pontinha do pé. Levando o joelhinho bem para trás. Para dar uma boa alongada. Mantendo a coluna reta. E a barriguinha para dentro. Vamos puxar o cotovelo. Respira fundo. Isso mesmo. Perfeito. O outro lado agora. Puxou. Se sentir pegar o pezinho. Pode sentar igual um índiozinho. Tranquilo. Ou até mesmo em cima da canela. É muito importante a gente dar uma boa alongada na base do pé. Nosso pé. Nosso querido pé. Que nos aguenta o dia inteiro. Respira fundo. Respira fundo. Ah. Soltando o ar com um suspiro. Uh. Essa volta fenomenal do pezinho. Tudo de bom hein. Continua no alongamento lá em cima agora. Girando o tronco igual boneco de posto. Para soltar a musculatura da nossa coluna. Girando até chegar no pezinho também. Isso mesmo. Não deixando o corpo soltar mesmo. Para a gente terminar com o corpo solto. Livre, leve e solto. Chegamos os braços lá para o teto. E vamos alongar a coluna lá para cima. O mais alto que a gente conseguir. Para terminar a nossa aula com aquela sensação de vitória. De conquista. De realização. Agora é o momento. A gente agradecer por todas as coisas incríveis. Que a gente já conquistou na vida. Inclusive. Por ter feito esse treino hoje. Que olha. Fazer um treininho. É um negócio que tem que comemorar hein. Postura final. Puxamos o ombrinho. Se sentindo feliz, alegre e contente. Se sentindo realizado. Se sentindo com muito carinho. Com muito amor no coração. Vamos terminar essa aula. Livre, leve e solto. Always. Braços lá na frente. E uma salva de palmas. Muito obrigado por hoje. Um ótimo descanso. E até o próximo treino hein. Valeu.